Olá, combatentes com a Norte da Guerra. Havia um senador americano pelo estado de Vermont, chamado George Eichen, que entraria para a galeria de lendas da Guerra do Vietnã. A certa altura da vida, trouxeram para o Eichen um relato do que estava acontecendo no Vietnã e a solução dele foi, vamos declarar a vitória e fomos embora. Lógico que ele não disse exatamente com essas palavras, ele fez um discurso no Senado, onde ele explicou a posição americana, etc. Mas a versão que entra para a história é essa daí, tá? E foi realmente o que os americanos acabaram fazendo em 1973. No dia 28 de janeiro de 1969, houve uma reunião do Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca. E o general Andrew Goodpaster, que era o vice-comandante do general Creighton Abrams no Vietnã, o general West Borland já tinha saído para ser chefe de Estado-Maior, ele disse que os norte-vietinamitas já estavam prontos para haver uma desamericanização do conflito, ou seja, os americanos começaram a sair de lá. O secretário da Defesa, que era o Mervin Lard, ele gostou da ideia de sair, mas não gostou do termo. Ele achou melhor, em vez de usar desamericanização, ele falou, vamos usar vietnamização. O presidente Nixon gostou, achou que politicamente esse termo ia render bastante, como de fato rendeu, inclusive entrou para a história. O problema, gente, é que a vietnamização só existiu no nome. Na prática, não funcionava. O exército sovietinamita era extremamente, uma boa parte das autoridades eram muito corruptas. Então, acontecia de generais, por exemplo, ele ter lá, inflar os números, ter 3 mil soldados sob seu comando, dizer que tinha 8 mil e embolsar esse dinheiro que vinha. E pelo lado dos americanos, houve falhas também. Por exemplo, eles deram muito equipamento para os sovietinamitas no final da guerra. Só que não deram treinamento, então uma boa parte desses pilotos, de helicópteros, por exemplo, não sabia sequer falar inglês. Então, a pessoa não tinha a mínima condição de fazer aquele treinamento. É o que um piloto americano estava dizendo outro dia, um instrutor. Olha, nós recebíamos alunos que sequer falavam inglês. O curso de formação levaria uns 2 anos para ele ter alguma proficiência, tanto na linguagem quanto no voo. Nós não tínhamos esse tempo. Ou seja, eles tinham bastante equipamento. Outro dia eu vi uma bobagem na internet, dizendo não, porque tinham que ter dado porta-aviões, dado isso, dado aquilo. É o besterol de sempre, de quem não sabe o que está falando, né? Porque, na verdade, eles receberam equipamento muito bom. Tinha F-5, eles tinham helicópteros lá, assim, em uma quantidade incontável. Mas não teve tempo de treinar isso daí, de fazer todo o preparo, completar o ciclo do treinamento. Porque, gente, uma coisa muito importante é o ciclo. Quando a gente pega o soldado, você faz toda a formação dele, né? Ele aprende como é que a vida militar funciona, como é que monta o acampamento, como é que faz marcha, etc. Depois você vai se tornando aquela coisa mais complexa. Então é o uso de equipamentos mais sofisticados, combate noturno, por aí. E leva aí na base de um ano para você treinar um soldado básico de infantaria. Um operador de blindados é dois, três anos, um piloto, por essa base também. Então eles não tinham tempo de fazer isso. Então, em resumo, a vietnamização, isso foi escondido do grande público, tá? Se dizia por aí que a vietnamização era um sucesso, que o Vietnã do Sul estava conseguindo excelentes resultados. Mas isso é uma falácia, tá? O exército sul-vietinamita estava se desintegrando a olhos vistos naquilo que foi chamado de vietnamização. Bom, em 1968, até as pulgas já sabiam e Washington que os Estados Unidos não iam conseguir vencer a guerra do Vietnã. Principalmente depois do Tete, né? Então o que aconteceu? Eles iniciaram negociações secretas com os norte-vietinamitas para acabar com aquela guerra, né? Só que tinha muitos problemas de ambos os lados, né? Eles não chegavam a acordo em várias coisas. Por exemplo, o norte queria que o governo do sul fosse derrubado. Não queriam participação deles nas conversações. O governo do sul, por outro lado, não aceitava essas conversações porque já sabiam que os Estados Unidos iam tirar o pé dali e que eles iam acabar muito mal nas mãos dos norte-vietinamitas contra os quais eles não tinham chance militar nenhuma. Os Estados Unidos, por sua vez, não queriam sair ali como perdedores e também tinha o problema dos prisioneiros de guerra. Eles queriam a devolução dos prisioneiros de guerra americanos. Tinha mais ou menos 500 e poucos prisioneiros do norte. E havia 40 mil prisioneiros norte-vietinamitas no Vietnã do sul. Então era uma situação realmente muito complicada. Entraram vários lados. O fato é o seguinte. Em dezembro de 1972, eles estavam chegando próximos de um acordo. Mas o Vietnã do norte recuou. Os Estados Unidos fizeram uma série de bombardeiros ali. Enfim, em janeiro de 1973, o tão esperado acordo saiu. As bases principais do mesmo. A retirada de tropas americanas. A devolução dos prisioneiros de guerra. E a gradual, como eu já falei, vietnamização do conflito. Bom, pelo lado americano, os acordos foram assinados pelo assessor especial de segurança da Casa Branca, Harry Kissinger, que também depois se tornaria secretário de Estado. O Kissinger, ele tinha amplos poderes, toda a confiança do presidente Nixon para assinar esse acordo. Acontece que, nesse ano 73, o Kissinger e o ministro vietnamita que assinou o acordo, o Leducto, ganharam o prêmio Nobel da Paz. E esse, provavelmente, foi o Nobel da Paz mais controverso até aquela época. Por quê? O Leducto se recusou a comparecer. O Kissinger aceitou, mas doou todo o dinheiro para as vítimas, crianças vítimas da guerra. E, com a queda de Saigon em 75, ele tentou devolver o prêmio Nobel e não conseguiu. O fato é o seguinte, a figura do Kissinger é muito controversa pelo bombardeio Alcamborz, etc. Mas, talvez, sem a habilidade diplomática dele, que é reconhecida, ele está vivo até hoje, volta e meia da entrevista. Eu sugiro que vocês vejam, existem diversos documentários dele. Mas, eu acho que, sem a habilidade do Kissinger, talvez esse acordo não saísse. Se a paz demorasse mais a vir, muito mais gente morreria. Enfim, a história ainda vai se pronunciar muito a respeito do Kissinger, dos acordos de Paris e, lógico, da guerra do Vietnã. Bom, vem, então, o Tratado de Paris em janeiro de 1973. Acontece que o Vietnã do Sul já sabia que esse tratado não ia ser bom para ele, que eles ficariam à mercê do norte. Mas, o presidente Nixon, em 5 de janeiro de 1973, ele assinou um documento se comprometendo com a defesa do Vietnã do Sul. Só que o que ninguém contava é que o Nixon cairia, antes do Vietnã, tá? Muito antes de Saigon cair na mão das tropas comunistas, o Nixon teve que ir embora da Casa Branca por conta de desdobramentos do caso Watergate. Agora, tem gente que fala aí que os comunistas é que violaram o Tratado de Paris. Mas, na verdade, a coisa não é bem assim. No começo, logo depois da assinatura, teve mais de 3 mil violações de ambas as partes. Ninguém ia respeitar aquele negócio. O fato é o seguinte, gente. Como ninguém respeitou os acordos de Genebra em 1954, ninguém também respeitaria esse Tratado de Paris. Por quê? Porque os dois vietnãs eram uma criação artificial. O certo é que deveria haver um só, ou sob bandeira comunista, ou sob o governo do Sul, não interessa. Mas é um país só. É que nem esse problema da Coreia. É um país só aquilo. Não adianta, por mais que as pessoas forcem nessas criações artificiais, mais cedo ou mais tarde vai ter que se dar uma solução para isso. Nós não sabemos, não temos condições de dizer o que seria hoje com dois vietnãs. Poderiam partir para o modelo coreano. Ninguém sabe. Talvez um armado com armas nucleares. Ninguém tem condição de saber. Então, o fato é o seguinte. O desfecho foi horrível. Foi uma guerra terrível. Mas o país acabou unificado, que é a tendência natural, acho que de qualquer país ali. Eu já falei isso aí. São pessoas com a mesma identidade, com a mesma visão de mundo. E que conseguiram ajustar o modo de convivência. Bom gente, nós procuramos mostrar para vocês uma visão da guerra do Vietnã desideologizada. Então, eu noto o seguinte. Quando você pega um livro que é escrito por alguém de esquerda, eles saem tecendo loas aos norte-vietinamitas. Quando você pega um pessoal mais conservador, eles dizem que conseguem fazer a proença de dizer que os americanos ganharam a guerra. Eu acho o seguinte. O que a gente procurou mostrar aqui é que teve excesso de todos os lados. Por exemplo, os norte-vietinamitas fizeram verdadeiras barbaridades. Tem gente que acha que só os americanos fizeram. Não. Os norte-vietinamitas, eu já falei isso aqui. Quando saíram de Ué, mataram mais de 2.800 pessoas ali. Quando entraram em Saigon também, prenderam muita gente. Teve gente que ficou 17 anos preso. Simplesmente por ter sido funcionário do governo sul-vietinamita. Mataram muita gente também. Fizeram expurgos dentro do próprio país. Eles faziam ofensivas sem ter o mínimo respeito pela vida humana. Ou seja, não tinha santo no sudeste asiático. Essa é a realidade. Mas nós não podemos endeusar ou demonizar nenhum dos dois lados. Os Estados Unidos entraram nessa guerra por uma série de equívocos. Por outro lado, o Vietnã do Norte tinha suas razões porque aquilo era um país só. Nenhum dos dois lados tinha muito, nem o norte, nem o tanto norte. Quanto o sul, tinham razão no ponto de que aquilo era um país só. Precisava ser decidido como isso ia ser feito. Então talvez o melhor tivesse sido na época de supervisão internacional, etc. Não se sabe. O fato é o seguinte. Para se redimir dos primeiros erros, que foi o gradual envolvimento americano no Vietnã, os Estados Unidos acabaram tendo que cometer erros maiores ainda para sair da guerra. Tanto que em 72 os bombardeiros ficaram uma coisa assim, final de 72, uma coisa avassaladora. O que eles fizeram com o Hanói e Raifong foi uma verdadeira carnificina no campo. O que eu quero colocar para vocês é que depois que uma guerra começa, você não tem mais como fugir do erro. Então nós precisamos fugir dessa visão que as pessoas têm de dizer que existe um lado certo e um lado errado. Todo mundo cometeu atrocidades ali. Isso que tem que ser lembrado. Se nós nos conscientizarmos que houve muita atrocidade e que muitas pessoas sofreram uma guerra que no final das contas não tinha sua necessidade, eu acho que nós vamos poder começar a nos preparar para evitar esses tipos de erros no futuro. Bom gente, esse foi o Arte da Guerra de hoje. Só falta mais um vídeo agora da guerra do Vietnã, mas eu devo fazer alguma outra, deixar vocês um pouco em suspense. Vou fazer outro vídeo não Vietnã antes. Eu quero dizer o seguinte, que está me dando um prazer muito grande fazer essa série aqui, em que pese o tema ser muito pesado, porque eu acho que está conseguindo criar conscientização em muita gente. Muita gente está me escrevendo para cá, falando, poxa, o Robson não sabia que o Vietnã tinha sido tudo isso. E a gente fica feliz porque quando eu criei o canal Arte da Guerra, o meu principal desejo, a base desse canal é criar conscientização. Então eu acho que essa série foi muito importante para isso. Então nós vamos voltar, devemos voltar aí já já com a última parte, o décimo capítulo, o décimo episódio da Guerra da Vietnã, e trabalhando sempre, como você já sabe, com responsabilidade, compromisso e muita fé desse país. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.